Pessoal, e eu estou aqui para falar sobre uma coisinha que a gente não tem o hábito de falar, mas que de vez em quando dá uma surpresa, dá uma vontade de fazer e eu falo que é sobre chuteiras. E hoje eu vou fazer uma pré-análise, vou testar a chuteira amanhã à noite, no jogo de amanhã à noite, mas eu vou fazer uma pré-análise fazendo um comparativo entre o modelo profissional e o modelo de segunda linha da Nike. Mas primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês, por outro ângulo, o jogo da terça-feira, que foi contra o PSG Clube de Montreal, jogando pelo US Montreal, beleza? Dá uma olhada aí. E aí, gostaram? Agora, voltando para o assunto principal do vídeo, que é justamente o comparativo entre uma chuteira de primeira linha e uma chuteira de segunda linha, antes de continuar, eu queria também, mesmo que seja tarde, eu trabalhei até às 8 da noite hoje, saí de casa era às 7 horas mais ou menos, não tive a oportunidade de fazer nenhuma postagem no Facebook nem no Instagram sobre o assunto, mas eu queria parabenizar todos vocês pelo dia, ou pela noite, dia do goleiro, né? 26 de abril, dia do goleiro. Mas na verdade, não sei se vocês sabem, o 26 de abril é apenas no Brasil. Se eu não me engano, no 14 de abril é o dia mundial dos goleiros. Tem uma data, uma coisa especial aí, em relação ao dia 26, que eu não lembro agora, não fiz uma pesquisa antes de vir, mas a história, tem uma história em relação a isso também. Então, feliz dia do goleiro atrasado. Valeu? Bom, portanto, vamos voltar ao assunto, que é uma Phantom, uma Hiper Venom Phantom e uma Hiper Venom Fatal. Chega aqui pertinho da câmera para poder mostrar melhor para vocês, que esteticamente falando, são duas chuteiras totalmente diferentes. A gente vê que a Fatal não tem as bolhas em 3D como tem a Phantom. Agora, para que servem essas bolhas em 3D da Phantom? Quando você chuta a bola, isso aqui serve para fazer uma absorção do impacto e, ao mesmo tempo, também dá uma força maior na hora do chute, segundo a Nike. E a Fatal não tem, ela é toda lisa. Em relação à construção, são duas construções totalmente diferentes. A Phantom, ela foi fabricada na Bósnia, quando a Fatal, ela foi fabricada no Vietnã. Sobre o material, o ACC, que é o All Conditions Control, a Fatal não tem. A Fatal, ela tem um Nike Skin, que se assemelha bastante com o Flyknit, que é utilizado nos modelos profissionais... Deixa eu tirar aqui o cadastro para mostrar, nos modelos profissionais da Nike, que não é o couro natural de canguru nem de vaca. É material sintético, mas se vocês observarem, se a gente observar um pouco mais de perto, a gente observa que é como uma meia que ela está coberta de uma resina, de algo para poder dar uma solidificada na chuteira. Quando a Fatal, ela já é um material mais rígido. Apesar de ser confortável, ela é um pouco mais rígida. Sobre os cadastros também, eu observei que a maneira como ela é feita, né? Ela tem uma maneira única, como fala? Uma alça única, simples. E a Phantom, ela tem dois por cadastro, por lado. Portanto, isso dá um ajuste muito melhor. Eu calcei as duas chuteiras ao mesmo tempo e andei um bocadinho com ela em casa, para poder dar uma olhada, uma observada e observar que realmente a Phantom, ela se adapta melhor ao pé, ela se ajusta melhor ao pé. E com alguns movimentos, por exemplo, a Fatal, ela se dobra de maneira que não está colada no pé. Então, ela faz como, sabe? Deixa eu tentar mostrar assim. Olha, veja como ela faz. E a Phantom, ela se adapta melhor ao pé. Entende? Quando você está com o pé calçado lá dentro, ela fica colada, mesmo quando você dobra. E quando você dobra o pé na Phantom, ela não acompanha o movimento do pé. Achei também um pouquinho mais dura, em compensação, a Fatal que eu tenho na minha mão ainda é nova. Ainda não usei em campo, por isso que eu não tive, não tenho uma noção de como é que ela vai ficar depois de algumas partidas. Mas ela é um pouco mais dura. Dá um bom ajuste? Dá. Dá para usar? Dá. Mas, sem dúvida, a Phantom, ela é muito mais confortável. Em relação ao peso, é sensivelmente o mesmo peso. A Phantom é um pouquinho mais leve, mas na hora da partida, na hora do jogo, obviamente, por causa de algumas gramas, não vai fazer uma grande diferença se você for um bom jogador. Afinal, chuteira pesada, chuteira leve, não vai te fazer melhor ou pior. Porque se a gente parar para pensar e voltar no passado, se a gente pensar em jogadores como o Beckham, como o Zidane, eram jogadores que usavam chuteiras pesadas. Chuteiras como a Absolute, que tinha uma parte mais pesada, uma palmilha mais pesada. E o Beckham usava também uma chuteira totalmente em couro, que também tinha uma palmilha mais pesada. Portanto, eram excelentes jogadores. Às vezes, eu vejo o pessoal procurando chuteira leve, que é chuteira leve, que é chuteira leve. E não pensam nesse detalhe, né? Que no final, não vai fazer uma grande diferença na hora da partida. É a mesma coisa que acontece. Em relação ao solado, os dois têm o mesmo solado. Eu vou tentar lembrar aqui o nome da tecnologia, que é Hiper Reactive. Ó, as duas têm a mesma coisa. Está aqui escrito também, Hiper Reactive. O que quer dizer? Que ela é mais flexível na frente e que te ajuda até na hora de correr. Segundo a Nike, mais uma vez. Sobre o tamanho. Então, aqui é a Fatal na minha mão. Que é o tamanho 9,5 US. Que é equivalente ao 41 BR do Brasil. E eu tenho a Phantom, tamanho 9 US. Que é relativo ao 40,5 do Brasil. Eu andei aqui analisando muita coisa. E observei que o solado é exatamente o mesmo tamanho. Ok? O tamanho 41 da Fatal é o mesmo tamanho da 9, do 40,5 da Phantom. Então, se você for querer comprar uma que está acostumado com a profissional e quer pegar a segunda linha. Pegue um meio número maior. Pelo menos no tamanho 41 e o 40,5. Você não... É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Uma outra coisa também que eu estava observando em relação às duas. É justamente a palmilha interior. Vou mostrar aqui para vocês. Se eu tirar, claro. Porque para mostrar eu tenho que tirar. Também são totalmente diferentes. E são também o mesmo tamanho. Mas a profissional, ela tem a palmilha que foi usada para usar com a meia Nike Grip. Nike Grip. Ok? Portanto, essa área aqui da palmilha, ela cola nessa área aqui da meia. Portanto, ela evita que o pé fique escorregando dentro da chuteira. Quando a Fatal, ela não tem. Eu vou ver se eu vou procurar no ebay se eu encontro, por exemplo, as palmilhas Nike Grip para poder colocar nessa aqui. Mas antes de fazer isso, claro, eu preciso fazer um teste em toda a originalidade possível. Portanto, eu não vou tirar essa palmilha. Também não vou trocar, não vou colocar da profissional. Porque eu preciso ver se ela vai escorregar, se ela vai ser boa também no jogo para poder passar essa informação para vocês. Hoje é apenas um comparativo, uma pré-análise do que é que ela é. Até porque eu não tenho o hábito de pegar material de segunda linha. Poucas das vezes eu pego esse material. Mas em compensação, eu posso garantir que o modelo já de segunda linha, tanto da Adidas quanto da Nike, já tem boa qualidade. Tanto que eu tenho duas chuteiras Legacy. Essa aqui, por exemplo, é uma Legacy de segunda linha com couro de vaca. Ou couro de carneiro, não lembro agora. Mas não é o couro de canguru do modelo profissional da Legend. Por exemplo, não vou pegar ali. Mas a Legend, ela usa o couro de canguru. A Legacy não. Mas é um modelo excelente, muito confortável e que eu adoro. Portanto, da mesma maneira como acontece na Adidas também. Os modelos de segunda linha da Adidas também são maravilhosos. Principalmente os modelos atuais. A Absolution, por exemplo, ela é de segunda linha. E também é muito boa. Portanto, pessoal, está aí uma dica. E não se esqueçam que amanhã à noite eu vou jogar. Vai ser 10 da noite. Devo chegar em casa quase à meia-noite. Mas eu vou tentar o máximo possível de fazer a edição do vídeo de amanhã. Acompanhado também de um review completo sobre a Fatal. Beleza? Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar também, de se inscrever. E eu agradeço, da minha parte, pelo crescimento do canal, que está crescendo demais. E desde os 45 mil que a gente completou, não teve um dia que a gente teve menos de 100 inscritos por dia. Você sabe o que quer dizer isso? Também não sei. Mas é muito bom. Obrigadão, pessoal. Mais uma vez, boa noite. E até o próximo vídeo. Um abraço para vocês todos. Tchau.